Vamos agora saber quais são as atrações culturais para o fim de semana aqui em Belo Horizonte. Conta pra gente, Luciana. Ei, pessoal. Os Arvelos Curtiférias nesse mês de junho, eu trago pra vocês as dicas de cultura e lazer para o fim de semana. E quem disse que é preciso pagar para sonhar, o Festival Internacional de Bonecos traz espetáculos de sete países e de vários estados brasileiros. E tudo de graça e ao ar livre na Praça da Estação, no sábado e no domingo, a partir das quatro e meia da tarde. Um dos espetáculos é do Grupo Gira Mundo, com a participação da banda Pato Foo ao vivo. Na telona eletrizante com truques incríveis, os maiores mágicos do mundo estão de volta. E dessa vez, são atraídos por uma armadilha e terão que se encontrar com um novo inimigo. Nos cinemas, truque de mestre, o segundo ato. Entre as estrelas, Morgan Freeman e o protagonista da série de filmes Harry Potter. Lembra quem é? Você confere nas telas do cinema em Belo Horizonte. E da telona para os palcos, a leveza e a sensualidade dos bailarinos do balé Jovem Minas Gerais, que se apresenta amanhã no Teatro Sesi Minas, às nove da noite. Ingressos, 15 reais, a meia entrada. Curtiu sertanejo? Perdeu no fim de semana passado? Tudo bem, tem mais Pedro Leopoldo Rodeio Show. Se você correr, ainda dá para pegar a apresentação de Chitãozinho e Chororó. Amanhã tem Henrique e Juliano e no sábado, Jorge e Matheus. Ingressos a partir de 25 reais, a meia entrada. E ó, criançada, atenção! A história dos três porquinhos com direito a um lobo mal atrapalhado. Espera por vocês neste sábado e domingo, às quatro e meia da tarde, no Teatro da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. Ingressos a partir de 15 reais. E ela celebra 50 anos de carreira e leva para o palco canções que vão de uma nova geração de compositores até os das antigas. Gal Costa faz única apresentação no Grande Teatro do Palácio das Artes, no sábado. Ingressos a partir de 60 reais, a meia entrada. E o dia dos namorados, tá aí, não é mesmo? O amor está no ar. Por que não uma noite romântica ao som de Fábio Júnior e Maurício Matar, no show Vozes do Amor, onde eles se apresentam juntos, no Mineirinho. É amanhã, sexta-feira, às nove da noite. Mas se você está mesmo com vontade de curtir uma festa junina e se deliciar com aquele monte de comidinhas típicas, que tal o encontro com São João? É o nome da tradicional festa junina que acontece na Rua Major Lopes, na Savasse. Nesse sábado, de três da tarde, às onze da noite. A entrada é franca. Programe-se e curta seu fim de semana. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí. Valeu, Lu. Até já.